Música Fantástico de volta canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área para mais um vídeo de trade para vocês aqui fácil Pessoal, facilmente, vou tentar passar os mais fáceis possível aqui, tem dezenas, centenas de dicas aqui, vou tentar correr Não vou conseguir, obviamente, passar tudo num vídeo só, a gente vai dividindo aí, fragmentando durante o dia aí, tranquilo? Beleza, antes de começar, dá aquele like maroto e chama os principais comentários aqui que o pessoal deixa, né? Então vamos lá, deixa seus comentários também Niverson Oliveira, fantástico, muito bom seus vídeos, preciso de mais 400 mil coins, né? Para fazer o Bruno, vamos, é isso aí Miguel Souza, muito obrigado, me ajudou a ganhar 50 mil coins, valeu, vamos para mais Pedro Guil, simplesmente o mestre do trade, venho todos os dias conferir se tem vídeo novo, muito bem, muito monstro Valeu, fantástico, daqui a pouco a gente lê mais alguns aqui Pessoal, vamos começar do começo Premier, liga, Premier, puxa para a direita Venha na Premier, beleza? Aqui, clube, puxa para a direita, é o primeiro clube, beleza? Beleza, Arsenal, qual que é a posição que nós vamos filtrar aqui de forma massiva, né? Então a gente vai no lateral esquerdo Então já vai aqui no lateral esquerdo Legal, qualquer, beleza? Qualquer E a gente vem aqui, opa A gente vem aqui, puxa aqui, ele está mais ou menos Pessoal, não se atenha aos valores e sim ao filtro, tá? E tenta na sua plataforma e veja se vai dar certo Legal? Mil e novecentos tem, ó, lateral esquerdo, ó, exatamente mil e novecentos Mas só tem essa opção? Não, tem duas ou mais Vamos dar uma olhada aqui Então aqui, ó, dois e cem, tem duas, opa Olha lá, essas duas opções, legal? Muito bem Dá uma olhada nos lances, né? Vamos dar uma olhada aqui, oito minutos, total, beleza Vamos dar uma olhada mais para cá Vamos ver quando... Esse aqui dá fácil de ganhar no lance, tá? Abaixo de mil e quinhentos, mil e trezentos, por ali Ó, já tem lances lá em cima, legal Então aqui, ó, é snipe, tá? Então, legal, ó, dois e cem vendendo Beleza, se a gente encontrar aqui abaixo de mil e seiscentos, mil e setecentos Até abaixo mais, né? A gente consegue aqui fazer um lucro legal Aqui, pessoal, mais a tardezinha deve estar melhor, né? Pessoal, abrindo packs, tudo mais Então, deve cair um ou outro ali e dá para comprar e já vender Aqui eu comprei bastante, eu vou dar uma olhada se já vendeu Eu dei lance em alguns, vamos ver se a gente já venceu alguns, tá bom? Essa é a dica Mantém aqui, vamos tirar aqui, ó Mantém isso daqui, mantém Aí você vem aqui, ó Mantém, ó Premier, legal, mantém Agora no clube, você puxa mais um para a direita Aí vem o Aston Villa Aqui na posição do Aston Villa Você pode vir aqui em zagueiro Legal, zagueiro Opa, lá para trás Ó, zagueiro, legal Aqui qualquer, né? Qualquer E aí você vem aqui, ó Esse é bom demais, hein? Ó, 3 mil tem? Não tem 3 não tem 3 não tem? Não tem Tá? Mais ou menos, pessoal 5 mil aqui, ó Então, 4, 500 Opa, 4, 500 Qual foi? Ó, saiu aqui Esse está excelente, pessoal Esse está mais ou menos 5 mil Vou até filtrar 5 mil Se não tiver, eu vou fazer um teste agora Vamos ver 5 mil Ó, já temos um aqui Deixa eu ver aqui 5 mil coins Deixa eu ver aqui nos lan... Pessoal, olha que lance maravilhoso Vamos ver se a gente consegue vencer Tem mais lança que 3 e pouco É interessante 3, 4, 5 Vamos tentar, vamos tentar aqui, ó Só para ver Se tirarem, está bom Tá? Porque aí a gente confirmou Que realmente está valendo a pena, né? E 2, 700 Vou dar 2, 800 2, 4... Vou dar aqui O que mais? Vamos lá Vamos deixar próximo, tá, pessoal? Ó, já estão tirando os lances lá Então, acho que já está valendo a pena, hein? Ou estou vendendo alguma coisa Deixa eu ver aqui 5 mil 4, 500 Já vem, deu? Deixa eu ver Por enquanto, 58 está aqui Beleza, sem problemas A gente pode baixar aqui, ó 4 tem? Ó 3 E aí, pega ou não? Vamos ver aqui Mais ou menos aqui 4, 400 Não tem Ah, aquele já vendeu Ah, o de 4 lá já vendeu, hein, mano? Ixi, já estão tirando Tá vendo, ó? Já estão tirando de 1.600 aqui, hein? Então, ó Já deram até mal Olha só Então, vocês já confirmaram Que está valendo, ó Vou até subir mais aqui, ó 3, 500 Vamos lá E Snipe, né? Tentar pegar por aqui, ó Tentar Snipe, ó Pessoal, ouro comum Os caras lançam aqui 700, 600, tá? Dá para comprar Você faz aí 4 mil, 5 mil coins Facilmente, tá? Então, ó Ficar de olho aqui, ó Meu menu está meio pesado aqui Então, quando está assim A gente vem por fora aqui, ó Então, qualquer um ouro, prato ou bronze Qualquer um aqui A gente pode até pegar aqui Para vender por 4, 500 Então, ó É nessa forma aqui, beleza? Lógico, você não vai guardar o preço, né? Vocês viram que eu fiz o filtro aqui, ó Achando que estava 5 E ele baixou um pouquinho Por conta que Estão lançando no mercado Embora Estão comprando, né? Mas tem duas páginas De 5 aqui Vou até nos 4,800 Para ver quantas páginas Nossa Ó, já tem uma págininha só 4,800, tá? E estão tirando 3,700 desse aqui Já foi Tá? Vamos tentar vencer esses dois aqui Para tentar lançar 4,500 4,300 aqui nele Beleza? Esse é o filtro Daqui a pouco a gente vai lá nos lanças Dá para ver se perdeu Se ganhou Tranquilo? Show de bola Mantém esse time aqui Bom, tem outras posições aqui Mas, sem manter Vamos aqui no... Ó, você vai pular mais dois aqui, ó Tá? Mantém a liga Pula aqui Legal? Eu poderia ver outras posições desse Mas eu vou deixar para um outro vídeo e tal Se não, eu não vou conseguir passar tudo, tá? E vocês vão brincando aí Dentro dos clubes que eu estou falando Ó Desse time aqui Burley, ó Premier League Beleza? Zagueiro Mantém zagueiro? Sim, tá? Mas Mas A gente vem por aqui, ó Dá uma olhada Que esse está interessante Esse tem duas opções E estão com preços parecidos Então, ó 1,900 Ó Tá vendo? Mi, mi E esse daqui, ó Tá? Os dois Beleza? Então, qualquer um deles aqui No mínimo Aqui, os 1,600 vendendo Tá? Aí você entra aqui Que tem, ó 1,200, ó Dá para vencer Ou Ah, 22.000 A gente deixa por enquanto Ó, caiu mais aqui Olha, mano Ó Já deu para pegar um aqui 1,500 Não Ó Mais um aqui Eu nem tinha visto, ó Tá vendo, ó 1,600 vendendo Tá? Isso foi uma passada agora Tá? A gente consegue ganhar lance Ó Tem lance de 800 aqui Vamos ver se tem mais alguns aqui Que dá para vencer, né? Ó Será que Comprei já? Comprei, né? Ah, beleza Vamos tentar já lançá-lo Vamos Antes de lançá-lo aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou zerar lá Ó Tá vendo isso aqui, ó Do Burley Tamo nele, né? Tá vendo, ó Zagueiro Então já sabe Vamos lá Se nós entrarmos aqui, ó Ó Tamo na mesma configuração Certo? Então a gente vem aqui, ó 1,600 Seria o mínimo Ó É que lançaram aqui E estão estragando já, né, mano? Ele tava aqui no mínimo 1,800, tá? É Tá ali ainda Os 1,600 já foi Tem um lance que estão tirando Eu vou tentar Dar nele aqui Os lances que tiram É bom que isso mostra, né? Que realmente tá valendo a pena, né? Nos Revela, né? Que realmente tá valendo a pena Aí a gente se tira tudo aqui, ó E pesquisa Porque pra ouro, prata ou bronze Qualquer um valorizado Esse dane Vamos dar, olha 3, 2,700 Tá vendo, ó 2,300 Então o item que aqui, ó Pessoal Tá bem carinho Tá vendo, ó Tá acima de 2 aí Eu já vi que tem lance Ah, mas 48 Não, né? Então tá acima de 2 Esse já foi, né? Ó Tem um lance aqui 21, beleza Deixa eu ver se tem mais uns aqui Tem várias opções, tá? Ó Tem mais aqui Deixa eu ver se tem mais prata pra cá Ó Daqui a gente ainda não tem Ó Aquele lá no final Long Dá uma olhada nele, ó Olha só Tem lance Olha, tem um lance legal ali, ó Ó 2,500 Acima de 2 também Mesma coisa Tá bom? Então, pessoal Valendo a pena, tá? Só fazer aquele filtro maroto aqui, ó 1,700 1,600 tinha, né? Opa Olha, mano Show de bola Tem dois dos ouro aqui Comum Tem dois, tá? Que vale a pena Lançar 1,600 Vou tentar lançar os meus 1,600 também, tá? Antes de liberar aqui, certinho Antes de liberar Vamos passar mais alguma coisa aqui Vamos lá ou não? Vamos lá Então, ó Fiquem ligados, pessoal Que esses itens aqui, ó Quem É O mercado tá bom pra investimento Pra algumas peças aí, tá? É Recomendo aí É Vocês podem vir na Libertadores Quem quiser já fazer o trade Não é investimento, tá? Mas dá pra pegar aqui Um tipo de trade aqui Comprando e vendendo Que é similar ao de ouro, tá? Então dá pra pegar aqui Abaixo de 350 350 400 Já vender ali É Por 700 800 Tem uns que vale até 2.2500 aqui Beleza? Deixa eu ver 600 Tem? Olha lá, ó Sempre tem alguns aqui, ó Caiu de 500 aqui, ó Dá pra vender mais ou menos Uns 700 pra cima Então Se ficar aqui Comprando e vendendo Comprando e vendendo Embora Embora Tem ali, ó Vou lançar 750 Embora Dá pra lançar um pouquinho mais, tá? Dependendo do 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 time aí Beleza? Ó 600 Ó Agora só tem mais um Deixa eu subir pra 700 Nele, vai Ó 40 mil Consegue vender, tá? 700 Consegue vender Tem um de 600 ali E outro de 650, né? Legal O que a gente pode tentar fazer? Bom Se tá no mínimo 700 ali Poderia dar lança até 500 Ó Tá vendo? Um minuto aqui, ó Vou tentar dar 300 fechado Ele aqui, ó Tem mais uns aqui, ó Tem uns lances baixos aqui Que dá Dá pra tentar arriscar Tá bom? Tá nos 8 minutos ali ainda Se você vencer Você consegue já vender Beleza? Já consegue ter um lucro muito bom aqui Certinho? Legal Aqui, beleza Pra investimento Isso aqui tá baixo, tá? O valor baixo aqui, ó Mais ou menos quantos? Uns 850 sempre aparece Tem mais barato que isso, tá? Eu pegaria ali uns 500 Tem, viu? Se você fizer um filtro aqui Você consegue pegar mais barato Ó 350, tá vendo? Tem vários aqui que dá pra comprar Ó 400 Tá vendo? Já deu pra pegar aqui O que eu faria? Guardaria Porque tem momentos que eles valorizam Pessoal Valorizam muito, tá? Principalmente Quem quiser já fazer pra agora Olha só Esse já tá valendo, tá? É... Faz um tempo já Mas ainda valendo a pena, ó 800 Não tem, deixa eu ver 1400 Não tem zagueiro, tá? Ó lá, ó 1600, ó 1500 aqui 1600 não tinha 1700 Ó lá, ó Já dá pra vender aqui Qualquer zagueiro 1800, ó Qualquer um 1800 Tá vendo, ó Show de bola, tá? E aí dá pra pegar barato E já vender Beleza? Tem alguns lanços legais Se quiser fazer aquele Ó Filtrando aqui Beleza Qualquer zagueiro, né? Pegando aqui Ninguém tá fazendo Pessoal Vale a pena, tá? Em aberto Qualquer um desse aqui Pegando aqui abaixo Aqui de 700 600 Aqui já tá no Lucro legal Legal Porque dá pra você fazer Aquele investimento Guardar E E Acompanhando Porque ele sempre valoriza Olha lá Tem uns lanços aqui Que dá pra gente Tentar vencer Tá vendo? Vai lá 800 Já não vou Ó 300 Aqui Vamos tentar esse aqui Já deram 800 Também não Ó Vamos tentar aqui Vai Vamos ver Ó Os caras estão dando 800 Pessoal Estão dando 800 nele Então É Enfim Tem uns que aparecem aqui já Né? Ó 800 Então não tem um motivo Lá de tá dando 800 Nele lá não Ó Aqui 300 Ó Vou dar esse lanço fechado Aqui Temos aqui que vale a pena Tá, pessoal? Ó 700 Ó Vamos dar uma olhada aqui Pra ver Ó 300 Beleza Show de bola Tá? Muito bom Dá pra fazer isso aqui Aí você pode descer aqui também Ó Esse daqui Você desce aqui Ó Você vem nesse também Mesma coisa Tá? Mesma coisa Vamos ver aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Quanto aqui Ó Mais ou menos 800 Também vai pegar Abaixo ali De 600 500 Guardar Ele pega até mais barato Tá, pessoal? Vale muito a pena ali Beleza? Ahn Aqui o mais barato ali O goleiro Beleza Ó Passando pra vocês aqui Pessoal Presta atenção Nesses aqui Tá muito fácil De fazer Tá Quem que tá correndo Atrás dos pés É Poupe Goleiro, né? Muito bem O pessoal quer comprar Pra testar E aí tá saindo bastante Pessoal Comprei aqui Vários por 32 Tá? Vem se lance Na verdade foi lance Legal? Então ó Vou pra 35 Também Tá? Ele tava mais ou menos 42 Tá? Ó Quer dizer Neste momento Inclusive tô atrasado Aqui quase 8 já Deixa eu mostrar aqui Ó Ele tava 42 Ó Ele já deu uma Ó Olha só Já deu uma Olha Ele já deu uma subida Aqui, tá? 45 Ele tava 42 Vendendo Ó 44 Ó Precinho 42 Sabe pessoal? Ó 38 Tá vendo? Ó lá Tá vendo? 24 44 Tá meio carinho aqui Não é o preço não, hein? No mínimo ali Ele tava 40 42 Ó 38 40 41 42 Eu vou deixar Aqui ó Vai pra 48 Mais 42 Ó 44, né? Mais 38 38 Ah 41 42 44 E 24 Minutos Eu não vou arriscar não Tá? Mas se fosse 35 Certeza 36 Ali valia a pena Ó 38 Ali Tem isso aqui Dá pra comprar bastante Pessoal Saindo muito Aqui ó Já foi um Ah então Beleza E já deram 44 No outro lá Ó Mano Não Tá Precinho de venda dele Tava 42 Tá? Vamos manter aqui Na média Vai Vamos colocar 43 Aqui Vai 42,5 43 Beleza? Tem momento que sai um monte Aqui ó Já saiu mais um aqui De 44,500 Fantástico E vamos lá Aqui sai bastante Ó 44 Beleza Legal Pessoal mantendo lá em cima Isso é bom Né? Mas quando sai um aqui De 35 Já foi embora alguns Ó Então Precinho praticado no momento Por hora 44 Né? Ó Um Mais um ali Se sair aqui um 32 Um 35 Né? Como já saiu 32 Aí eu venci lance Né? Mas ele pode sair no compra ali também Beleza? Ó Um Mais um 44 Aqui Quer dizer Tá saindo bastante Mais um aqui ó Pessoal lançando 44 S150 Muito bom Muito bom Ó 42 Já não vou Que não vale né? Não vale a pena 42 Pra 44 Não compensa Ó 40 Tá melhorando Tá melhorando Já foi embora de 40 De 42 Ó Danado Vamos tentar pegar um aqui ó Mais ou menos aqui Uns 35 36 Ó Um danado Se sair eu compro Ó 38 Não né? 38 não Vamos tentar mais barato Mais barato 38 não Com certeza já vendeu Tá? Vocês estão vendo aqui Mas já vendeu Beleza? Já vendeu Ó Vou confirmar pra vocês Ó Sai Puxa um aqui ó Pesquisa Ó Já nem tem 44 Mais lá Já foi pro 45 Vou manter aqui no 44 Vamos ver aqui Pessoal dá aquele like maroto 42 Não Vamos lá Vamos tentar pegar aqui Já vendeu 42 Legal Tá bom hein pessoal Muito bem Eu deveria ter segurado Ah Não sei 44 Não Vamos lá Os outros 32 Ah Uuuh 40 não Ó Já foi de 40 Tem que ser ligeiro aqui Mano Tem que ser ligeiro aqui Hein Beleza Ó Olha 42 Meu amigo Meu amigo É o 84 Pessoal que não tem aí Tira nos packs Não tem muita paciência De ver quanto que tá Pra lançar Tal Tá no Open Pack open né Abrindo os packs lá Então não vai sair Um por um E ver quanto que tá Ele vai passar pelo Pela média né Ele vai lá por cima Lá vai ver Na primeira Segunda página Ah tá mais ou menos 45 44 Vai lançar ali Mas se não tiver Tiver tudo lá Nos 40 42 É o que ele vai ver Lança Ele vai lançar 38 35 É onde você vai comprar Beleza Ó Já saíram 2 43 Aqui ó Mais um 44 Aqui ó Beleza Não ficarei só nesse item Então tá saindo bastante Tá saindo bastante aqui agora Mas também as vendas Estão muito bem O pessoal tá testando aí Beleza Vale a pena Hein pessoal Correndo Outro que vale muito a pena Aqui ó Que tava muito bom Esse aqui ó Show de bola Ó Vamos dar uma olhada aqui Não nesse Mas esse aqui ó Legal Quanto que ele tava Mais ou menos Tava mais ou menos 15 aqui Tá Então vamos ver aqui 15 Ó Acabou de sair Tá Então 15 mil Vamos subir um pouquinho 15,500 Ó 15,500 Vendendo hein Deixa eu ver 15,750 Que seria o preço ideal Vamos lá Ó Vendendo hein Show de bola Será que que sobe mais 16 É aí 42 Ele vende Mas demora um pouquinho mais Tá Então Mantendo aqui ó 15,750 Certeza de venda Tá Ele sai aqui pessoal 13 mil coins Comprei Já vendi Comprei a maioria 13 Tá Eu devo ter vendido lá Deixa eu dar uma olhada aqui Só pra vocês terem uma ideia Nas capturas aqui Que eu sempre faço Ó Vamos ver esse daqui Vai a uma hora Vai É ele mesmo Tá Ó 13 mil Tá vendo ó Já vendendo 15,500 15,750 Né Neste momento Beleza Ó Já não tem Então ó Snipe aqui Sempre sai Tá Sai um de 12 também 12,750 Tá 13 Então muito bom Sempre uma diferença de 2 mil coins Ó 15 não Tá Que seria próximo do preço De venda Né Então Não Vamos ver aqui Lança aqui ó 15 Já estão dando 15 ali Ó 15 não Ó Então os caras Os caras tabelaram ali Vou deixar E Ó Tá vendo ó Snipe Tá pessoal Snipeando ali Geralmente sai ó Já não tem ali Então ó Manter aqui ó Até 13,500 Tá bom viu Até 13,750 Olha a diferença de 2 mil coins né 13,14,15 750 Beleza Até né Preço de compra Neste momento Neste momento Peguem o raciocínio aí Tenta fazer na sua plataforma Se tiver 14 na sua 12 mil Seria o interessante Comprar ali Já pra vender Né Legal 8,4 ali Tranquilo Tentar sniper ali Certinho Quais outras opções Nós temos Um que não tava saindo Tanto Mas acho que vale A pena Também Opa É Olha mano Cadê eu ver A pressa É a inimiga Vamos lá Pessoal já dando Aquele like Maroto Né Vamos lá Tava mais ou menos Aqui 17 Vamos dar uma olhada Se ele caiu Né 17 Não Muito bem Olha lá 17 Beleza 17,500 Entre 17 e 17,500 Nesse momento Aqui Legal Vamos ver se tem Alguns lances bons Aqui Vamos lá Lances Eu sempre vou por aqui Né Pelo menos os próximos Beleza Eu nunca vou Muito por aqui Até porque Alguns não aparecem Né Então Olha lá 10,10,10 Beleza Tá bom Vamos lançar Ela aí É ali Então vamos por aqui Ó 17 Vamos ver aqui Se é Ah mano Deu banzinho Vou ler alguns comentários Enquanto a gente entra lá Beleza Vamos voltar lá Rapidinho Pessoal O Rogério Lima Deixou comentário Cara muito humilde Melhor Mesmo Melhor canal de trade Valeu mano Show de bola O NX ali sempre Deixando os comentários Né Trade Incrível Que mais aqui Olha mano Dei um B ali Acabou Acabou saindo de novo Você acredita Vamos lá Vamos entrar Vamos lá Continuando O Brenin JJ Né No PS4 Tá sendo bom Comprar o Curzau Por 850 E vender Mil Mil e cem Ali Certeza Pessoal Muito bom Esse item Aqui Tá Porque ele sempre Ele vai oscilando O preço Né Não na semana Que temos aí Mais 5 dias De seleção Da semana Então vai ter Muita abertura De pack Né Então tem que acompanhar Para fazer os investimentos Ali Mais a frente Ele pode Certeza De valorizar Ali Né Então acho que Vale a pena pegar Até mais barato Ele é um ouro Comum Tá bom Bom O João Paulo Miranda Tô tentando Fazer trade Com os ouros Comprando a 350 Né E tentando vender a 500 Mas não É Mas não tá dando certo É Depende muito da liga ali Tá Vocês viram que eu mostrei As ligas iniciais Que eu mostrei aqui Deixa eu zerar aqui Tá Já entro para mostrar Os vendidos Olha lá Esse aqui Ó Nós já mostramos E tá valendo a pena ainda Tá Tava 15 15 250 E foi subindo Chegou a bater ali Ó 17 E olha o preço Tá Aqui os pop Que eu comprei Abaixo de 32 33 Lance Né Consegue Sniper Também Ó Já está 44 Tá oscilando 42 Vendo com a 40 Né Então acho que vale a pena Fazer que eles estão testando Ó Tá filtrando esse aqui Lá Não tá Pegando barato 15 14 Já vem 13 Tá Ele tá 17 Quase 18 Ali Certinho Bom O Marcelo Né Que nós já vimos Ó Já vendeu Tá Todos que eu comprei 12 150 13 Já vendemos Aqui Tá bom Show Aqui Sempre Válido Bom Esse daqui Testando Tá Ainda Testando 10 250 Comprando Tá O ideal Seria Comprar 10 250 E vender A 12 250 No mínimo Tá Mas Não seria Para essa semana Ainda Por isso que eu estou Fazendo testes Ainda 11 E 500 Tá Saindo Tá Demora um pouquinho Mas tá saindo Então Tem uma propensão A mais Para frente Ele É Sair Mais Né Um pouco mais caro 12 250 Então comprando A 10 250 Tá bom Porque é o mínimo Dele ali Certinho Preço de descarte Vamos pensar Assim Legal E é do E é do Atalanta Ali Sempre É um item Legal Ali Tá Bom Esse valendo A pena Pegando Abaixo De 18 Icard Não tá Esse preço Aqui Tá Mas sempre A gente esbanja Um pouco E consegue Vender Ainda Do Arsenal Vendendo Os ouro Tá Ouro raro Saindo bem Ali E já Vendendo Tá Ó Aqui E saindo Bem Legal Aquele lá Que nós já Compramos Bastante Já tá Vendendo Alguns Aqui Lembra Da liga Que eu mostrei Lá Da Premiere O Aston Villas Podem ver O Zagueiro Lá 5 mil Já vendendo Lembra Dos Da Libertadores Lá Comprando 300 Com a 100 500 Ali Já vendendo Tá bom E os técnicos Holandeses Não menos Que 5 mil Coins Não menos Que 5 mil Vocês já sabem Desse macete Ali Né Ó Mais aqui Vencemos Alguns No lance Esse daqui Pegando Pelo Praticamente Pelo mínimo Aqui E já Vendendo Ó Romero 10 Vem 50 Tá vendo Ó Leal Ó Já estão dando 11 Isso é bom Então Tentar pegar Alguns Mais aqui 10 Vem 50 Pra depois Tentar vender Mais carinho Depois Ó Vocês podem Ver os laterais Mano 600 Eu vou lá De novo Burnley Né Ó Vou lá Novamente Ó Olha isso Aqui Ó Do arsenal Lá Os laterais Hein Ó 1300 1300 Ah Ó Tá vendo O que eu falei Ó Zagueiro Ó Já tá Mil e quanto Lá 1800 Se não me engano Né Ó Tem mais um Eu vou dar Esse lance doido aqui Ó Tem um aqui De 700 Ó Tá uns Mil e 1600 Consegue vender Já esses aqui Hein E dá pra vencer Lance dele Hein Mano Isso aqui Ó Vamos ver Ó Já estão dando 750 Tá mais Tava mais ou menos Pessoal Aqui eu tava pegando Entre 650 A 700 750 Aqui Estourando Pra vender 950 A 1000 Tá Então vamos tentar Vender ali Aqui a gente vai testar Deixa eu ver o que mais Ó Pegamos mais um Ó Pegamos um aqui Ó Tá 300 Show de bola No lance Hein E mais esses aqui Ó Vou jogar tudo pra lá E vamos tentar Já que eu já zerei Né Então vamos tentar Já vendê-los Aqui Tranquilo Legal Aqui a gente já sabe Que a gente quer buscar No mínimo Aqui uns 12, 250 Já vou até lançar Tá bom Vamos ver se esse aqui Sai por 950 Vamos ver Se ele sair Ele tá até mais caro Agora Tá 900 Ele consegue vencer Vários lances Tá Comprou Vendeu Comprou Vendeu Zagueiro Aqui ó É zagueiro Né Vamos tentar Aqui ó Lançar Ó 600 Vamos tentar Lançar 1200 Aqui ó Dobrando ele Tá Mais um aqui Ó 1300 Legal Tem mais Esse eu vou Deixa eu ver Vou deixar 400 Tá vendo Pessoal Compra E o outro ali 300 Vou guardá-los Tá Muito bom Aqui ó Vamos tentar Lançar isso daqui Também Geralmente ele sai A 5 Aqui Vou tentar Lançar 5 Mesmo Ó O outro aqui Vou tentar Lançar esse aqui Também Vamos lançar 3500 Nele Tá Ó Os 1000 Aqui ó 1000 1000 Que nós compramos Né Vamos fazer o filtro Lá novamente Pra ver o que tá valendo O que não tá E já lançar Tá bom Então vamos entrar Aqui ó Vamos entrar Aqui rapidinho Vamos lá Premiere A gente tá no arsenal Né Vamos aqui Então A gente tinha visto Aqui no Do arsenal Foram os Laterais Esquerdo Né Então beleza Vamos ver quanto Que tá aqui Enquanto eles estão 2000 Olha Ó Isso mesmo Em 2200 Consegue vender Mano 2200 Vamos Vou Vou lançar 2200 2 e 100 2 e 100 Vai Então vamos lá Tem um 2 aqui Se não me engano Já dá pra lançar Ele vence bem Ó 2200 Ele vence Vence no lance Tá E mais 2 e 100 O outro Vai 1300 Nós ganhamos Beleza Pela quantidade Vocês estão no lucro Beleza Saindo aqui Vamos ver Aqui ó Já vendeu alguma coisa Vou zerar aqui Perdi lance Né Ó Perdi um lance Aqui Tô tentando Vencer o outro Deixa eu ver aqui Ó Então Já vendeu Tá mais de mil Então Certeza Show de bola Vamos lá Agora eu preciso ver Quanto que tá o Precinho do Aston Aqui Ele era zagueiro Né Aqui ó Zagueiro Vamos ver aqui Quanto que tá Mais ou menos 1600 Opa 1700 1800 1900 2200 Olha mano Olha mano Deixa eu ver aqui Oxi Uia Ah é Isso mesmo Tá certo Eu lancei Eu lancei 5 No meu lá Né Deve vender Porque só tem Esses aqui Deve vender Ah esse Interessante Interessante Tem que ver Os lances Aqui ó Tem que ver Os lances Desses aqui Tá pessoal Acho que vale A pena Lógico Que você vai Testar Na sua Plataforma Tá ó Tem vários Lances Bons Aqui Eu ficaria Tentando Sniper Isso Daí Esse É que eu Vou Deixa eu Ver Lateral Direito Deixa eu Ver Aqui 1200 Direito Aqui Vamos No lateral Esquerdo Vamos Lá Opa Lateral Esquerdo Aqui 1400 Oh Beleza Deixa eu Ver Aqui 1400 1500 Oi 1500 Vendendo Se tiver Um Vou Comprar Isso Daí Ó Dá 1800 Ó Comprar Essa aqui 1800 Vamos Pra lá Lateral Esquerdo Vamos Ver Aqui Se a gente Consegue Já Lançar Lateral Esquerdo 1800 1700 Aqui Vamos Ver se Eu Tenho Mais Aqui Ah Eu Comprei Os Laterais Direito Aqui Tá vendo Ó É Do Burley Beleza Não É Do Aston Não E Aqui Também Então Vamos Lá Filtrar Lá Ó Já Vendeu Aqui Ó Deixa eu Ver Aqui Ó Tá vendo Ó 1200 Ó Ó Já Vendeu Aqui Daqui Pouco Vende De 1200 Lá Dois Duzentos Lá Também Então Aqui Já Vimos Ó Pessoal Lateral Esquerdo Esse Aqui Tá Bom Também Ó 1800 Ó Ó Saindo Bastante Ali Talvez Pegue Até No lance Aqui Se duvidar Aí Mano Dá Um lance Um Pouquinho Mais Carinho Ali Ó Visando Uma venda De 1800 Né Ó Vou dar Os baixos Aqui Vamos ver O que Que dá Né Ó Beleza Agora A gente Vai Aqui Nesse Daqui Vamos Ver Lateral Direito Né Que eu Queria Beleza Então Vamos Ver Aqui Tá 1300 Olha Mano 1500 Ó 1800 Ó 1700 No mínimo Tá 1700 No mínimo Ó E tem Mais lance Aqui Ó Eu Poderia Dar Tá 1700 Né Tem mais opção Dentro dele Tem Né Aí Tem Esses Aqui Beleza 1700 Beleza 1700 Eu Acho Que é Isso Aí Zagueiro Tem Não Zagueiro É O Ó 1800 No mínimo E o Outro Lá É 1800 Vai Beleza Ó Vamos Ver O que Que Eu Tenho Aqui Então Pra Lançar Eu Esqueci Mil Ó Esse Daqui Tava Mil E X Agora Não Vou Nem Mil E Olha Mano 1700 Se não Me engano É Isso Mesmo E Tem Vários Lanços Ainda Pra Vencer Ó Acho Que É Isso Mesmo Vamos Lá 1700 Ó Venci Por 400 Amigo Ó Vamos Lá Vamos Lançar Aqui 1700 Que Eita Tô Atrasado Ó Mais Um Aqui Ó 1600 Tá 1700 Se não Me engano Esqueci O valor Vou Lançar 1700 Aqui Ó Não For Baixo Olha O quanto Cara Dá Pra Vencer Isso É Tudo Lance Vocês Viram Lá Né Joguei Pra Cá Tudo Lance Ó Tudo 450 Tudo Praticamente O mínimo Ali Tá Ó 1700 Beleza Eu Vou Guardar Aqui Ó 1800 Esse 1700 1800 Também Não É Ó Já Compramos Aqui Ó Show De bola Não tem Erro Tem Mais Por hora Aqui Não Esse Aqui Tudo Barato Também Peguei Já Dá Pra Lançar Aqui 900 800 Eu Estimo Que Ele Vai Aumentar Ainda Então Por isso Que eu Não vendi Algum Daqui Mas Posso Até Lançar Depois Ó Pessoal Já Começou A Vender Aqui Ó Vamos Dar Olhada Ó Já Vendemos Os Dois Aqui Ó 1200 200 Tá vendo Ó Aqui Já Foi Todos Comprando Barato Tá Isso Aqui Com Certeza Tá Mais Que Isso Mil Pouco Tá Muito Bem Vamos Lá Na Frente Lá Eu Acho Que É 4 4 500 É O Que Tava Lá Certo Não É 4 500 Vou Lançar Aqui Ó 4 500 Vou Lançar Aqui Ó 4 300 Legal Hein Show De Bola Deixa Eu Só Dar Uma Olhada Aqui Isso Deixa Eu Só Uma Olhada Aqui Ó Beleza Ó Já Saiu Subiu Coins Acho Já Vendeu Aqui Né Vendeu Alguma Coisa Será Que É Um Desses Aqui Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Burley Lateral Direito Ah Não Tiraram Um Lanço Eu Acho Ah Tiraram Aqui Ó Vou Dar Aqui Também Vou Dar Ih Já Já Vendeu Mais Ó Vendeu Mais Um Vamos Ver Ó Ele 1.300 Tá Vindo Muito Bom Só Preciso Confirmar Um Negócio Aqui Burley Lateral Direito 1.000 E Ah Tá Certo Beleza Vou pegar Mais Ah Nesse 900 Não Mas Tem Uns Lances Aqui Ó Pessoal Tá Dando 800 Já Nele Aqui O Que Acontece Ó 1.300 Ó Isso Aqui Que Vai Atrapalhar Tá Vindo Ó Ó Ó 1.000 Eita Mano Os Caras Estão Vencendo Lá De 900 Lançando Mais Barato Do Que O Mercado Pede Tá Isso Que É Estragar Trade Né Mano Que Isso Aqui Ó Vai Deixar Os Meus Estagnando Lá Por Hora Né Vamos Ver Se Não Vai Vender Logo Ó De 1.300 Ainda Tá Ali Ó Arriscado Eu Comprar Ele Pra Não Ficar Ali Lançar Mais Caro Né Lançar 1.300 Ali Bom Tem Que Fazer Testes Tá Pessoal Com Certeza Os Meus Vai Vender Eu Lanço No Grupo Lá Ou No Twitter Tá Então Me Sigam Ou No Grupo Ou No Twitter Tá Bom Você Vê Pessoal Passei Algumas Coisas Aqui Já O Tempo Já Avançou Então Tem Outras Cartas Que Vale A Pena Também Né Ó Vou Correr Agora Só Para Finalizando Dezoito Agora Vamos Ver Dezessete Vendendo Vamos Ver Lance Até Uns Quinze Ali Tá Ideal Olha O Minuto Tem Bastante Quinze Ó Quinze Esse Vou Dar Esse Lanço Aqui Chega No Dezoito Vou Dar De Quinze Ali Dezenove Não Bom Aqui Já Tá Lá Nos Dez Minuto Ó Ó Sai Um Monte Dezoito Tá Vem Ó Então Acho Que Pellegrini 8 Dois A Mesma Coisa Que Eu Falei Do Outro Lá Comprando 10 250 Tá Porque Esse Aqui Tá Barato Ainda Deixa eu Ver 11 Ó Tem Um De 11 Aqui Acabou De sair Tá Estimo Que Pegando 10 250 Deva Bater Uns 12 250 Mais A Frente Tá Já Estão Dando 11 Nele Aqui Mas Mais Pra Frente Tem De 10 250 Seria Algo Interessante Aqui Vou Até Ver Aqui De 12 Ó Se For Pelo Real Aqui É Que Sempre Aparece Mais Alguns Né Mas Ó 11 Ó Vamos Considerar Aqui Uma Página Uma Página E Meia Ali Praticamente Né Acho Que Consegue Um Lucro Legal Porque Ele Tá Aqui Mais Ou Menos 24 Ó Já Tá O Que 25 Ó Já Subiu Um Pouco Aqui Ó 26 É 25 E Pouco Consegue Vender Tá Ele É 185 Ali Ó 26 Vamos Ver Aqui 26 500 26 500 Ó 26 Né Ele Tava 24 Tá Então Acho Que É Interessante Tá O Sniper Acabou De Saí Um De 26 Beleza É Isso É Vamos Ver Os Vendidos Então Ó Vendemos 11 Aqui Já Então Já Começamos A Vender Os Nossos Lá Ó Aqui Todos Tá Ó Aqui Já Vendeu Aqui Também Ó Comprando Barato Tá Aqui Já Vendeu Ó Começou A Vender Os Laterais Lá Tá Vendo 450 Nós Pagamos Ó Show Né Você Vê Que Saiu De 1300 Dá Pra Comprar E Já Vendeu Ó Certinho Ó 1700 Ó Já Vendeu Mais Um Da Liberta Ou seja Vai Vender Todos Lá Tá Bom Ó Muito Bem Ó 1700 1600 Vende Tá Pessoal Muito Fácil Deixa eu Ver Os Lanças Estão Tirando Aqui Ó Vencemos Aqui Ó Vencemos Ele Ó Tá 18 Agora Vamos Fazer Um Teste Aqui Vendendo Já 15 16 17 750 Vou Tentar Lançar Tá Aqui Nós Perdemos Mas Olha Só 500 Aqui Tudo Melhor 3 600 Olha Deixa eu Ver se Tem Mais Olha Se A gente Vencer Esse Aqui Tá Bonito Vamos Ver Aqui Então Os Lanças Que Vale A Pena Vamos Tirar Aqui Ó Vamos Lançar Esses Dois Aqui Tá Vendo Dá Fazer Muito Lucro Aqui Em Pouco Tempo Tô Atrasado Dérrimo Né Mas Vou Já Tentar Lançar Esse Aqui Vai Travar Né Ah Mano Já Ia Lançar Aqui Pra Vender Vou Lançar O Canaliz Né E Aquele Outro Lá Pessoal Acho Que É Isso Travou Aqui A gente Vai Reiniciar Espero Que Lançar Lançar